Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na sexta-feira o IBGE divulgou o IPCA 15 tido como uma prévia da inflação e a taxa de julho foi de 0,3%, a taxa da inflação oficial. E com isso o IPCA 15 acumula taxas de inflação de 0,67% em 2020 e no período de dois meses de 2,13%. Que leitura que a gente pode fazer desses dados, Fausto? Bem, Glauco, na verdade o IPCA 15 veio menor até do que o mercado esperava. O mercado esperava até um pouco mais de inflação. Na verdade, o que a gente está vendo é basicamente o crescimento que teve em relação ao semestre, ao mês passado, tem a ver basicamente com os preços administrados, principalmente com o preço de combustíveis, combustíveis no geral, aí nós estamos falando de gasolina, etanol, também preços relativos a outro setor de transporte, com alguns transportes públicos que puxaram a alta, mas o núcleo ali, que é o núcleo competitivo, ele de certo modo houve deflação, tanto a alimentação e bebidas quanto a área de habitação, basicamente tiveram deflação. Esse é um dado bastante importante, Glauco, também, porque de certo modo vai indicando que o retorno aí das atividades, na verdade, não retornaram de fato com vontade ali, com efetividade. Mostra que o cenário econômico ainda está bastante frio, o núcleo central ali da inflação de serviços nos mostrou que houve, inclusive, deflação, o que significa que é um setor bastante relacionado com a atividade econômica, então a atividade econômica vai se mais uma vez mostrando que ela está bastante aquém da necessidade do crescimento que o Brasil precisa. De certo modo, para os analistas mais otimistas, que avaliavam que muito provavelmente a economia começaria a voltar em julho, a inflação está indicando que não, está indicando que ao contrário, a gente está tendo ali de fato uma economia bastante desaquecida, um processo de retorno econômico muito, muito lento e que vai se refletindo em diversos elementos aí da inflação. É uma prévia, é uma prévia da inflação geral, a gente deve ter uma noção aí da inflação de julho por volta do dia 5 de agosto, de 5 a 10 de agosto, essa inflação de julho a gente vai ter com mais certeza, mas essa inflação 15, ou seja, que pega os primeiros 15 dias do mês, indicaram que toda a saída, de certo modo, ainda está bastante aquém do ponto de vista do crescimento econômico. E os chamados aí, os defensores da austeridade fiscal sempre pregaram, né, Fausto, que se houvesse, por exemplo, uma situação como a que há hoje, com déficit primário, nós teríamos aí um impulso da inflação, elevação de taxa de juros, e o que a gente vê no contexto atual é justamente, temos déficit sim, por conta, obviamente, do contexto da pandemia, mas não só, mas temos uma inflação muito baixa, né, além de taxas de juros também baixas, de acordo com o histórico do Brasil. Nesse contexto, faz sentido, por exemplo, a gente ter a vigência da Emenda Constitucional 95, a chamada Lei do Teto, faz sentido o governo segurar investimentos, Fausto? Então, Glauco, acho que esse é o momento para a gente rever muito do que se chama aí, né, do ponto de vista do mercado, as expectativas de um lado e de outro as ações pensadas, né. Primeiro que a inflação, de fato, está controlada, não só está controlada, é bom lembrar que ela está muito abaixo do núcleo da meta, a meta ali está em torno de 4%, nós estamos com uma inflação que muito provavelmente não chegue a 2% esse ano, o que indicaria, de fato, uma ação mais efetiva do Banco Central. É importante você colocar de recursos para circular na economia, então, assim, a gente precisa trabalhar com a possibilidade, o Banco Central precisa viabilizar colocação de dinheiro para circular, existe espaço para redução ainda maior da taxa de juros, porque a inflação, do jeito que ela está mostrando para a gente, em diversos níveis dela, inclusive deflação, o que coloca para nós um processo recessivo muito severo, ou seja, do ponto de vista, inclusive, da política ali, da política do tripé macroeconômico, o famoso tripé macroeconômico ali, né, que a gente tem ali a inflação, o câmbio e os juros, seria essencial uma redução ainda maior da taxa de juros, é o que a gente esperaria do ponto de vista do Banco Central. Do ponto de vista do governo, há uma necessidade de colocar recursos para circular, é importante que você tenha investimento público direto, de um lado, de outro lado, reorganização ali, da lógica de organização econômica, algo que a gente não está vendo, e, de fato, uma revisão das possibilidades, inclusive desse investimento. A gente vem defendendo há muito tempo que você precisa ter investimento social, o investimento social passa inevitavelmente por uma discussão do teto de gastos, é inevitável que esse ano o governo não cumpra o teto de gastos, até por conta do orçamento de guerra, mas esse é um debate, inclusive, para o chamado pós-pandemia. Nós temos que olhar, de fato, para a economia como ela está hoje, vai ser preciso, sim, uma espécie de um impulso do Estado para que a gente possa fazer essa economia voltar à sua normalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os impeditivos colocados ali pelo teto, de certo modo, vão segurar essa questão. Nós estamos em meios a uma discussão no Congresso Nacional de uma reforma tributária, uma proposta do governo que, na verdade, pouco influencia, de fato, ela pouco define, pouco coloca alguma novidade, o que nos coloca um cenário bastante complicado agora para o segundo semestre. Mas vamos aguardar ainda, nós estamos começando o primeiro mês e o segundo semestre, mas os indicativos não são bons, os indicativos vão a cada um, um depois, um após o outro, conforme você vai vendo os dados que vão saindo, vão mostrando uma economia cada vez mais fraca, cada vez mais frágil e um baixo nível de investimento. Se você não tiver alguma ação mais efetiva, o que a gente vai assistir, muito provavelmente, vai ser a maior perda histórica do ponto de vista do PIB, de todo o processo dessa leitura. Ou seja, Fausto, sem o Estado tomar a frente, sem a participação do Estado, não é possível a gente prever uma retomada da economia no pós-pandemia. É bastante difícil, Glauco, é bastante difícil. Primeiro porque o Estado precisa, de certo modo, alinhar as expectativas. O setor privado vem fazer o investimento, ele retorna com o investimento. Há, inclusive, uma liquidez bastante grande no mundo, ou seja, existem recursos no mundo do ponto de vista de investimento. O problema é que você precisa atrair esse investimento. O que atrai esse investimento, de certo modo, é você ter mercado, você ter a possibilidade de efetivação de uma economia que cresce. Uma economia que cresce puxa investimento. O que a gente está vendo agora, na verdade, é o contrário. O Brasil está entre os países do mundo que mais está perdendo. É o segundo país com maior morte. Não há um controle efetivo da pandemia, ou seja, qualquer expectativa de fato de futuro, pouco se sabe. Há ainda, inclusive, muitas dúvidas sobre uma segunda onda, nós estamos vendo essa discussão agora na Europa, o que pode acontecer a partir de uma segunda onda do ponto de vista do coronavírus. Enquanto você não tem, de fato, uma vacina, esse controle pandêmico é bastante restrito em países como o Brasil, que tem visto que, não só do ponto de vista sanitário, porque o número de mortes é um absurdo que a gente está vivendo aqui, mas também do ponto de vista econômico, em que, de fato, a pandemia vem travando a economia, você não tem conseguido dar respostas. O que nos coloca bastante dúvida, Glauco, é que, como o governo não consegue dar resposta a uma questão sanitária, que é algo efetivo, algo que ele, de fato, deveria cumprir. De um lado, a pergunta que se faz é como ele vai fazer isso do ponto de vista econômico, em que as ações, as articulações, inclusive, também são muito grandes. A coordenação econômica, inclusive, é maior até do que a coordenação sanitária, uma vez que o SUS cumpre muito o papel do ponto de vista sanitário. Há uma necessidade, então, do ponto de vista econômico, em que o governo minimamente ocupe esse espaço, algo que a gente não está vendo. Há uma tendência, há uma visão liberal, uma visão de deixar o mercado avançar, e deixar o mercado avançar, a gente vai assistir muito provavelmente um aumento severo da taxa de desemprego, diminuição de renda efetiva de boa parte da população, o que, inevitavelmente, em vez de atrair investimentos, vai espantar investimentos, porque o mercado consumidor tem de recolher. Está certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. E bom dia a todos, novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.